A CIDADE NO BRASIL 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 Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim Montes e colinas, bendizei o Senhor Plantas da terra, bendizei o Senhor Mães e rios, bendizei o Senhor Fontes e nascentes, bendizei o Senhor Baleias e peixes, bendizei o Senhor Pássaros do céu, bendizei o Senhor Feras e rebanhos, bendizei o Senhor Filhos dos homens, bendizei o Senhor Filhos de Israel, bendizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor Servos do Senhor, bendizei o Senhor Almas dos justos, bendizei o Senhor Santos e humildes, bendizei o Senhor Jovens de Israel, Ananias e Asanias Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelo século sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Com o Espírito e a força de Elias Ele irá à sua frente preparar Um povo convertido para Deus Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez E se a um se rejubilhe do seu bem Com danças glorifiquem o seu nome Toquem arpa e tambor em sua roupa Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca E espadas de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Eis que eu vos enviarei o profeta Elias Antes que venha o dia do Senhor Dia grande e terrível O coração dos pais há de voltar-se para os filhos E o coração dos filhos para seus pais Para que eu não intervenha Ferindo de maldição a vossa terra Será grande aos olhos de Deus Será cheio do Espírito Santo Será grande aos olhos de Deus Será cheio do Espírito Santo Ele irá preparar para Deus Um povo voltado ao Senhor Será cheio do Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Será grande aos olhos de Deus Será cheio do Espírito Santo Profetizando Zacarias exclamou Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra o nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele nós servamos sem temor Em santidade e injustiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-nos no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Amém Profetizando Zacarias exclamou Bendito seja o Senhor Deus de Israel Invoquemos a Cristo Que enviou João Batista como precursor Para preparar os seus caminhos E digamos com toda confiança Cristo Sol Nascente Iluminai os nossos caminhos Vós fizeste João Batista Exultar de alegria no seio de Isabel Fazer que sempre nos alegremos Com a vossa vinda a este mundo Cristo Sol Nascente Iluminai os nossos caminhos Vós nos indicastes o caminho da penitência Pela palavra e pela vida de João Batista Convertei os nossos corações Aos mandamentos do vosso reino Cristo Sol Nascente Iluminai os nossos caminhos Vós quiseste ser anunciado Pela voz de um homem Enviai pelo mundo inteiro Mensageiros do vosso evangelho Cristo Sol Nascente Iluminai os nossos caminhos Vós quiseste ser batizado Por João no Rio Jordão Para que se cumprisse toda justiça Fazem-nos trabalhar com empenho Para estabelecer a justiça do vosso reino Cristo Sol Nascente Iluminai os nossos caminhos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, que suscitaste São João Batista Afim de preparar para o Senhor um povo perfeito Concedei a vossa igreja as alegrias espirituais E dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz à vida eterna Amém Amém Amém